Vem cá, vai fazer a prova do bombeiro do estado do Rio de Janeiro e tá perdidão em RLM? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te ensinar RLM pra passar no concurso do bombeiro do estado do Rio de Janeiro. É isso mesmo, de uma forma rápida e simples, eu vou te ensinar RLM para o concurso do CBmerge. Eu sei que você já tá aí com aquela famosa pulguinha, né? Aquela pulguinha atrás da orelha. Mas Marcão, isso é possível? Mas isso é possível, Marcão? Passar no concurso do bombeiro, gabaritar RLM no concurso do bombeiro? Família, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tria de dométodo MPP, como a nossa aluna Maria Alice teve. Olha o que aconteceu com a Maria Alice. Vamos lá, ela seguiu o método e olha o que aconteceu com ela. Vamos lá. Se liga na parada, pega a visão. Então, das dez questões da prova do concurso que eu passei, eu acertei oito. E só não acertei as dez porque não li direito. Eu saí da prova e tinha a impressão de ter gabaritado. Porque estava muito confiante, porque segui o método e hoje estou aqui concursada. Maria Alice. Então, família, eu já tô mentalizando isso aqui pra você. Legal? Se você seguir o passo a passo, se você seguir a tria de dométodo MPP, muito em breve eu estarei aqui lendo o seu depoimento. Então, a ideia é simples. Apenas siga o método. Legal? Se você seguir o método, você vai ter o mesmo resultado que a Maria Alice. Mas, Marcão, o que é a tria de dométodo MPP? Pô, eu quero até seguir esse método. Mas que parada é essa? Tria de dométodo MPP. Vamos lá. O que seria a tria de dométodo MPP, família? Tá aqui, ó. Já tá tudo aí no material. Por isso, a importância, né? Baixe o material da aula. Já tá tudo aí no material, ó. São três simples técnicas, preste atenção, que regem o nosso método e te ensinam a sair do zero ao gabarito, né? Nessas matérias do CBmerge, em apenas oito semanas. Mesmo que você não tenha base ou bloqueio nelas. Então, oito semanas. Mas você pode reduzir isso. Né? Esse tempo. Tudo depende de você. Tudo depende da sua carga horária de estudos. Né? O nosso cronograma, né? Que a gente vai... Que a gente fornece, né? No curso. Temos um cronograma lá, bonitinho pra você. Só que esse cronograma é em oito semanas. Pra você fechar em oito semanas. Mas se você der um gás, né? Maior, aumentar a sua carga horária de estudos, você consegue, com certeza, fechar em menos tempo. Legal? Então, o método funciona. Mas tudo depende de você. Tudo depende, né? Da sua dedicação. Da sua disciplina. Ah, Marcão, por que o método funciona? Por causa dessas três técnicas. Né? Tá aqui, ó. Primeira, segunda e terceira. Cada uma dessas técnicas tem uma função, tem uma finalidade dentro do método. Então, se liga na parada. Primeira técnica do método MPP é o método do I-50 ou o método das marcações. Pra que que serve o método do I-50? Pra que que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. É isso mesmo. Então, a primeira coisa que nós ensinamos no curso pros nossos alunos é interpretar. Então, de cara, você já quebra essa objeção. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos I-50. Então, são etapas. Então, a primeira etapa é interpretar. Beleza. Pô, Marcão, já sei interpretar. Já sei interpretar. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí, o próximo passo é resolver. Aí, entra a segunda técnica. Técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a resolver as questões. Você vai aprender aqui os macetes, né? As malandragens de prova. E o que que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Então, é muito exercício. No nosso curso, tem muito exercício. Então, não tem como. Se você seguir ali o processo, se você não pular as etapas, num curto prazo de tempo, você já vai estar resolvendo as questões sozinho. É certo. E vai ter, obviamente, o mesmo resultado que a Maria Alice. Estudar, revisar e exercitar. Então, é um processo. Então, você seguindo ali o processo, você cumprindo ali a missão, você vai chegar lá. Num curto prazo de tempo, você já vai estar acertando 80% ou mais das questões. E a terceira técnica, Marcão? Pô, já sei interpretar, já sei resolver. Pô, tô no céu. Good vibes. Pô, não preciso de mais nada. Cara, terceira técnica. É o que nós brincamos, né? Nós brincamos com os alunos, né? Brincamos aqui nas nossas aulas. É a cereja do bobo. É o nosso diferencial. Técnica 2080. O que significa isso? 20% de teoria e 80% de exercício. Então, no nosso curso, né? É 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que o aluno aprende. Por isso que o aluno aqui gabarita as provas. E você seguindo, né? As três técnicas, você vai chegar no seu objetivo, que é a sua aprovação. Mas pra chegar no topo, tem que seguir o método. Legal? Agora que você já conhece a tríade do método MPP, vamos brincar um pouquinho. Vamos aplicar e aprender com o método MPP. Agora você vai ter uma degustação. Você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para os nossos alunos do curso do Bombeiro. Então, vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Agora está valendo. Presta atenção, hein? Simbora. Primeira coisa que você tem que fazer na questão, a cabeça de gelo, é interpretar. Primeira coisa é interpretar. Mas para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou o método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. É repetição. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, vamos lá. A negação, sublinhar para interpretar, da proposição. Se Antônio é funcionário público, então Maria não é gerente. Corresponde a... Então, vamos lá. Primeira etapa é interpretar. Primeira etapa é analisar a questão. Então, analisando aqui essa questão, essa é uma questão de negação. Ficou muito claro para a gente que é uma questão de negação. Negação de quem, Marcão? Negação do conectivo sem então. Acabou. Primeira etapa, ok, eu já interpretei a questão. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Então, primeira etapa, ok. É uma questão de negação do sem então. Beleza. Primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí, entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você revisar essa matéria, de tanto você estudar essa matéria, de tanto exercício, que você resolveu lá no nosso curso, vê se não faz sentido para você. Você resolveu vários exercícios. Cara, não tem como. Você vai memorizar o macete. Você já vai memorizar ali o comando. Pô, qual é o bizu para negar o sem então? Aí já vai estar na cabeça. Já vai estar aqui na tua cabeça. Pô, negação do sem então é o mané. É o mané. Pô, o que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, o gatilho já é automático. De tanto exercício, pô, negação do sem então. Cara, já vai já vai estar na tua cabeça. Caramba, é o mané. Pô, é o mané. O que é o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, vamos lá. Aplicando aqui o macete, olha como é fácil. Se liga, bombeiro. Vamos lá, vou te colocar lá dentro. Se liga, vai cair uma questão dessa na tua prova. Primeira coisa que você tem que fazer aqui, para aplicar o macete, é trocar o sem então pelo e. ó, primeira coisa, troca o sem então pelo e. E depois, bota o mané para jogar. Mantém a primeira, nega a segunda. Então, mantém a primeira, nega a segunda. Então, vou negar a segunda parte. Ó, Maria não é gerente. Negar é a mesma coisa que inverter, bombeiro? Ó, Maria não é gerente. negando é o contrário. Negar é inverter. Então, a negação seria Maria é gerente. Então, mantém a primeira e nega a segunda. Então, a negação já está ali, ó. Como é que ficaria a estrutura lógica da negação? Já está aqui, ó. Antônio é funcionário público e Maria é gerente. Olhando aqui as opções, qual seria o gabarito? Letra B, marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, apenas siga o método. Prova, é assim, é assim que se faz a prova. Você tem que olhar a questão e já saber o que tem que fazer. então o método MPP, ele te dá poderes, é isso aí. O método, ele vai te dar, pode ter certeza disso, método, lá no nosso curso do bombeiro, você vai aprender isso daí, malandragem. O método vai te dar poderes. A ponto, ao ponto de você bater o olho na questão, ó, caramba, é isso aqui. Pô, já sei. E já marcar. E, consequentemente, né, cara, você tendo essa agilidade, você vai ficar na frente aí de 95% dos concorrentes. Porque agora você faz parte dos 5%. É isso aí. Por isso que nós falamos, grupo dos 5%, que são os privilegiados, a galera que tem acesso ao método na íntegra. Você só vai ter acesso ao método no nosso curso, na íntegra no nosso curso. As aulas do YouTube, elas ajudam? ajudam e muito. É muito melhor. A gente sempre fala isso. Nossas aulas aqui do YouTube, fazendo um comparativo aí com o mercado, é muito melhor que vários cursos por aí. Cursos pagos por aí. Mas nada se compara ao grupo dos 5%. E daqui a pouco eu vou falar do curso para vocês. Marcão, fala logo. Calma. Daqui a pouco eu falo do curso para vocês. Vamos lá. Próxima questão na tela. Só questãozinha cirúrgica que eu tenho certeza que vai cair na tua prova. Olha aí a próxima questão. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Calma, agoniado. Não pule as etapas. Primeiro passo é interpretar. E para interpretar, método dois cinquenta neles. Então, vamos lá. Em uma sala com quarenta e três alunos, sublinhar para interpretar. Vinte e oito gostam da disciplina de matemática. Treze gostam da disciplina de português. Desses alunos, cinco não gostam nem de matemática e nem de português. Assinale a alternativa que indica quantos gostam de ambas as disciplinas. Ou seja, quantos gostam de matemática e português. É isso? Legal. Interpretando aqui a questão, essa é uma questão sobre teoria dos conjuntos. é uma questão, melhor dizendo, que envolve a ideia de operações com conjuntos. Legal? E nessa questão, ele está querendo saber a quantidade de pessoas que gostam de ambas as disciplinas. Ou seja, ele quer saber a quantidade de pessoas que gostam de matemática e português ao mesmo tempo. Legal. Primeira etapa, ok, eu já interpretei a questão. Já tem meio caminho andado aí. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Marcão, como é que você sabe que a questão é sobre conjuntos? Sempre vem essa dúvida na cabeça. Como é que você sabe? É pelas características. Toda questão de conjuntos tem uma característica. Ela tem algumas, mas uma é bem marcante. A ideia de pesquisa. Toda questão de conjuntos tem essa ideia de pesquisa. Ideia de coleta de dados. A ideia de uma entrevista. Olha lá, 28 gostam de matemática, 13 gostam de português. Como é que ele sabe disso? Porque ele fez ali uma pesquisa. Porque ele realizou ali uma coleta de dados. Ele fez ali uma entrevista. Então, toda questão de conjuntos tem algumas características. Só que uma é bem marcante. A ideia é de entrevista. A ideia é de pesquisa. Legal? Então, eu já sei ali que a questão é de conjuntos. Legal. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica do método. Técnica R. Então, de tanto você revisar essa matéria, de tanto você estudar, de tanto você revisar, você já memorizou o comando. Para resolver essa questão de conjuntos, que ele está querendo ali a interseção, você vai usar o macete você vai usar o macete do I2. É isso aí. Não precisa montar o diagrama. O diagrama seria isso aqui. A concorrência vai fazer isso daqui. Vai montar o diagrama e vai equacionar. Vai montar uma equação. só que você não está nas trevas. Você não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Você vai usar o macete do I2. Então, sempre que ele pedir a interseção de dois conjuntos, você não vai equacionar. Você vai montar o macete do I2. Vamos lá. Como é que eu monto o macete do I2? Pega a visão. macete do I2, interseção dos dois. Soma tudo e subtrai do total. Repetindo. I2 soma tudo e subtrai do total. Marcão, que lindo. Vamos lá. Soma tudo. Quando eu falo soma tudo, é você somar os conjuntos. 28 mais 13 mais 5. Soma tudo. Você vai somar a galera da matemática, você vai somar a galera do português e a galera que não gosta nem de matemática e nem de português. Então, somando ali essa galera, 28 mais 13 mais 5 vai dar 46 menos o total. Qual é o total? 43. Então, vai ficar 46 menos 43 que vai dar 3. Então, quantos gostam de ambas? 3. Então, gabarito letra C. Marcão, não é possível. Eu não acredito que esse método funciona. Eu sei que tem alguns infiéis aqui presentes nessa aula que vão assistir a aula depois, vão pensar que é mentira. Mostrei lá para vocês o resultado da Maria, mas eu sei que tem uma galera aqui que continua ainda continua não acreditando no método. E para mostrar para você que o método funciona, coloquei aqui mais um depoimento. Esse daqui eu me emociono sempre que eu coloco, que é do nosso aluno Elton. Ele tinha muita dificuldade com matemática e ele sonhava em entrar para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E ele seguiu o método, comprou o curso, seguiu o método e o resultado está aí, ele assinando a posse dele. Então, isso aqui é o nosso combustível e é isso que eu estou mentalizando agora para você. E como eu falo em todas as aulas, se você seguir o método, muito em breve, eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, vamos lá. É aquele momento motivacional. Nossa aula ainda não acabou, mas eu preciso compartilhar esses momentos com vocês. Bom dia, Marcão e Renato. quero aqui agradecer a vocês por todos os bisus e ensinamentos. Sem vocês não teria conseguido. Ganhei muito tempo nas questões de matemática e o inimigo não agiu. Que Deus continue abençoando vocês a ajudar pessoas. Um grande abraço e quero vocês na minha formatura. agora sou o PM no estado de São Paulo. Então, é isso aí. Se você quer ter os meios resultados que a Maria e o Elton, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Não tem como, cara. Não há mais tempo. Não tem mais tempo, cara. O tempo é curto e você tem que tomar uma atitude. Ainda há tempo de você buscar aí essa farda. Ainda dá tempo, cara. Basta você acreditar. Porque olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico, tudo de acordo com o seu edital, tá? suporte e tira dúvida do aluno e mais quatro bônus exclusivos. É isso mesmo. Você vai levar um e-book de matemática e raciocínio lógico com questões comentadas. Você vai levar um e-book de raciocínio lógico com questões comentadas. O cronograma do zero ao gabarito. E o último bônus é incalculável. Vamos te dar mais seis meses de acesso. você vai levar um ano pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Aí é a quantia de padaria. Se somarmos aqui todos os valores, seu curso sairia por mais de mil e quatrocentos reais. Só que hoje você vai levar tudo isso por apenas doze de vinte e seis e cinquenta e oito. É isso aí. o curso já está com mega desconto e agora é com você. Se você tem interesse de sair dessa inércia e ser aprovado em poucas semanas no CBmerge, clica aí no link que o Júnior está colocando e matricule-se agora mesmo no seu curso. Legal? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente 021-9702-9702-99 eu sempre esqueço 4-4-3. Legal? Falar com o Júnior. Beleza? Você que está assistindo depois, colocamos o link aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo tem o link do curso para você comprar. Legal? aproveite o valor promocional e adquira logo o seu curso. Beleza? Então, vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente brincar. Seguindo aqui com a vida. Sublinhar para interpretar. Método 250 Neles. Considere a seguinte tabela verdade com os valores lógicos que podem ser assumidos por duas proposições P e Q. aí todo mundo está vendo aqui a tabela. De acordo com a lógica matemática os valores lógicos deixa eu até sair ah, não estou em cima não. Os valores lógicos correspondentes às proposições P ou Q que preenchem corretamente a última coluna da tabela verdade de cima para baixo são respectivamente então aqui não tem dúvida é uma questão clássica sobre tabela verdade é uma questão clássica sobre tabela verdade e para resolver essa questão você tem que saber a tabela verdade do conectivo O porque o V o V equivale ao O tá esse V aqui é a representação simbólica do conectivo O então para matar essa questão você tem que saber a tabuada do O então vamos lá sem rodeios o que diz a tabuada do O tudo F dá F caso contrário dá V tudo F dá F caso contrário dá V então é exatamente isso aqui esse cálculo nós chamamos de cálculo sentencial é uma tabuada fazendo uma analogia com a matemática é uma tabuada tudo F dá F caso contrário dá V então eu vou usar isso daqui para montar a tabela aí eu vou olhar aqui a primeira linha ó V com V aí eu vou analisar ali a tabuada tudo F dá F então vamos lá é tudo F não não é tudo F então o resultado é V porque só dá F quando é tudo F aí eu vou analisar a segunda linha V com F aí vamos lá é tudo F não então o resultado é V olha como é fácil falso com verdadeiro é tudo F não então o resultado é V a última linha F com F é tudo F sim então o resultado é F então analisando seria V V e F então o gabarito seria a letra C marco o V da vitória e essa foi a nossa última questãozinha não acredito que essa aula acabou é isso aí família finalizamos aqui mais uma aula para o bombeiro e eu vou deixar aqui um presente para você quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações entre para o grupo VIP do CBmerge legal que daqui a pouco nós vamos disponibilizar esse resumo para você e aproveite o valor promocional e adquira o seu curso e entre efetivamente para a família MPP e lembre-se e lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar insista persista e não desista matemática é o que para passar valeu família um abraço tamo junto valeu tchau